Até porque ainda tem jogo com o Tom Benza em Tombos na semana que vem, o Verde joga em casa. Aliás, quem vai marcar o primeiro gol do Berlândia nessa segunda fase aqui no Sabiá? Bom, será que vai ficar pronto a tempo o primeiro jogo? Só pra você ter uma ideia então, só pra você ter uma ideia como é que tá o placar do Sabiá. Aliás, o equipamento vai ser uma atração à parte, como é em todo grande estádio de futebol, né? Vamos ver como é que ele tá agora? O Vitorioso Esporte dá ao torcedor do Sabiá a visão de onde vai ficar o novo placar eletrônico do parque. A estrutura para receber o equipamento de 24 metros quadrados já está adiantada. Agora é só colocar os blocos com os LEDs coloridos. O investimento de 247 mil reais veio de uma emenda parlamentar do deputado Tenente Lúcio com a contrapartida da Prefeitura e vai proporcionar à galera, em qualquer ponto do estádio, informação e entretenimento. E como vai ser? O Vitorioso Esporte também adianta isso pra você. O técnico responsável por colocar o placar em funcionamento já está com o programa quase pronto. A gama de informações e a qualidade das imagens vão causar saudades do placar anterior. Será? No placarzinho de 28 anos de idade, com lâmpadas incandescentes, tava pra ter as seguintes informações. Escalação do time e aquele nomezinho. O EC versus CAN, o EC versus USC. Nesse aqui, Igor, o que é possível escrever? Que tipo de informação é possível passar no novo placar eletrônico do Sabiá? Praticamente, substituir um placar que só conseguia colocar letras, pra um placar que consegue colocar imagens, né? Então, a partir de agora, você pode colocar qualquer tipo de imagem. Foto, vídeo, o escudo das equipes, uma animação, talvez, com alguma mídia da equipe. Ou seja, você começa a trabalhar agora com a imagem em formato TV. Tem imagem como se fosse uma televisão propriamente dita. Se tiver alguém filmando o jogo, é possível ver o lance do gol, por exemplo, num replay? Correto. Hoje você consegue, inclusive, transmitir o jogo ao vivo no placar, se for possível, né? Mas, hoje, acredito que por ordem de regras, a gente não podemos passar lances do jogo. Mas, imagem da torcida, alguma imagem de uma autoridade que tá chegando no estádio, hoje isso é possível. O placar vira uma atração apática, todo mundo quer se ver. Lá na tela, né? Na realidade, é mais um espetáculo, né? Além do futebol, a gente agora tem o espetáculo do placar. É um diferencial, hoje, pro placar do estádio de Uberlândia. Que dia que o Igor vai dar play aí pra pôr esse placar em funcionamento? A previsão pra início dos testes é pra sexta-feira de tarde ou sábado de manhã. Agora, tem um detalhe no placar eletrônico aí, ó, Carlinhos e Smele. Do jeito que o Moacir Júnior é enrolado pra liberar a escalação, libera em cima da hora, não vai dar tempo de fazer a arte, né? Pra colocar as fotos todas muito bonitinhas. Mas, é pra isso que a modernidade existe, pra acelerar os processos burocráticos. Quem sabe essa mentalidade muda também, né? Vamos esperar. Às vezes o placar eletrônico traz novidades também, né? É, que isso.